Meus amigos e minhas amigas, as duas casas do Congresso Nacional estão com novos presidentes, Rodrigo Pacheco no Senado e Arthur Liga na Câmara de Deputados. São novos nomes nas mesas, na presidência e nas comissões temáticas. É pelo diálogo e pela força deste instrumento que a democracia amadurece. E com as mudanças, o Congresso é a expressão maior da sociedade. Como um espelho que reflete os problemas, as angústias, os desejos de as melhores, o bem-estar social, as mudanças que o país precisa devem partir daqui. Iniciativa é uma palavra fundamental. O Congresso tem a obrigação de dar exemplo em suas ações, de justificar este país continental que somos, aperfeiçoar os mecanismos que façam com que a sociedade esteja toda ela representada. Negros representam 56% da população, mulheres 51,5%. É preciso que tenhamos mais negros e mulheres do Congresso Nacional, Câmara e Senado, para que não tenham sempre um ponto de interrogação. Onde são eles? Todos os dias essa pergunta me fazem. Em suma, não pode haver discriminação. Temos que dar exemplo de justiça, solidariedade, abrir espaços, reconhecer que todos são capazes. Isso sim é o belo da vida, da política, do pensar o Brasil grande. Somos um caudal de cores, de gestos, de mãos, de sonhos. Somos negros, brancos, mulheres, jovens, idosos, indígenas, quilombolas, juventude, estudante, pessoas com deficiência, LGBTIs, imigrantes. Enfim, somos o país das diversidades. Políticas econômicas precisam avançar com o cunho social. O espaço tem que ser melhor distribuído. De forma igualitária, respeitando as diversidades e as diferenças. A pluralidade das ruas deve se refletir na cúpula do Congresso e nas próprias direções. O planeta está com esse olhar. O Congresso tem que ter esse olhar. Uma coisa é a realidade dentro do Congresso. Aqui em Brasília, nas redes sociais, e a realidade da rua, da cidade e do campo. Temos enormes desafios. Desemprego em massa, pandemia, fome e miséria, insegurança, racismo cultural. Temos uma pauta para combater todo esse cenário que aí está. Temos que avançar com emprego, renda, combater pobreza, auxílio emergencial, direitos humanos, defesa do meio ambiente, reforma tributária, adotar medidas concretas de combate ao racismo e às discriminações, à homofobia. Precisamos de direitos que galantam dignidade às mulheres, às crianças, idosos, trabalhadores, desempregados e empregados, aos pobres e aos miseráveis. Precisamos aprovar a ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo. A Câmara dos Deputados já aprovou. 2021 está aí, adentrou. A responsabilidade é maior ainda. Penso eu que o foco mais amplo possível que o Congresso deve adotar, seja ele nas discussões, debates, diálogos, propostas, aprovação de projetos, MPs rejeitar ou aceitar é nas políticas humanitárias, pois são as pessoas que fazem esse país. Eu creio que podemos transpor em perfeita harmonia essa muralha, que insiste em negar que somos um país das diversidades, das diferenças, respeito, diálogo, equilíbrio, igualdade, liberdade, independência e muita, muita democracia. Como eu digo sempre, com a democracia, tudo. Sem a democracia, nada.